O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de tudo. Arises, spoken out to do harm Inwards power, arises Tolerating my eyes Inwards power, arises Spoken out to do harm Inwards power, arises Tolerating my eyes Inwards power, arises To do wrong Obrigado.